Eu acho assim, que você pode mudar o método, mas você não pode mudar os princípios. O que é o método? Eu não sou contra o método. O método, nós estamos num ambiente que é tecnologia, é evolução do método. Até a gente estava conversando nos bastidores que isso é uma coisa que está crescendo. O podcast e tal, então isso é um método novo que está sendo colocado. E amanhã vai ter outro método. Assim funciona, tudo que está ligado à tecnologia está preso. A escrava vai estar sempre se atualizando, tendo a necessidade de mudar. Então, eu não tenho problema com o método. Você atualizar o som da igreja, você atualizar o instrumento, você atualizar o ambiente, deixar uma coisa bem confortável para as pessoas sentarem em cadeiras legais, bacanas. Então, você pode atualizar o método, você só não pode atualizar a essência. Qual a essência? O evangelho? A palavra. A partir do momento que você quer atualizar a palavra para adaptar a iniquidade que as pessoas estão vivendo hoje, a mentalidade formada pela iniquidade, aí, meu amigo, a gente vai entrando num fundo... Um fundo infinito. Um fundo infinito. Porque você não consegue, você não consegue já determinar o santo, o profano, o que é certo, o que é errado. Porque você começa a atualizar demais a palavra, você começa... Inclusive, teve um grande pregador que eu amo. Traz a Bíblia. Respeito, gosto dele, gosto dele. Acho que ele fez muita coisa boa para o evangelho, entendeu? Mas o cara foi muito infeliz nessa mentalidade dele. O que é triste é que não foi só uma colocação. Que se fosse só uma colocação, gente, me perdoe, eu errei. Que às vezes eu posso errar aqui também. A gente vai ficar falando aqui, eu vou errar um monte de coisa. Mas o cara manter essa mentalidade e não voltar atrás e dizer, poxa, a Bíblia caducou. Tem que algumas coisas que estão ali que tem que ser atualizadas. Daí ele foge dos princípios, sabe? Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra não vai passar. A essência tem que estar ali, entendeu? O mundo vai passar, a iniquidade vai aumentar, o pecado vai aumentar, tudo vai aumentar. Mas a palavra tem que permanecer. Então, eu não sou contra o método. Eu acho que o método pode ser colocado dentro da igreja. A igreja pode evoluir tecnologicamente, a igreja pode usar várias estratégias. Mas a igreja não pode mudar os princípios. O que é pecado continua sendo pecado, o que é certo continua sendo certo. Fugir daquilo que desagrada a Deus. O evangelho ainda continua sendo um evangelho que precisa levar as pessoas a um arrependimento. Baseado no que você falou, hoje vive-se um evangelho que as pessoas estão muito mais preocupadas com o benefício que ele pode gerar. Estão muito mais preocupadas com a experiência boa que o cara tem dentro da igreja do que literalmente ir para a igreja e ouvir uma palavra que você volte triste, confrontado, tem que mudar de vida, está fazendo as coisas erradas, tem que passar por uma transformação. Eu ouvi o doutor Rodrigo Silva falar uma frase interessante. Ele disse que há 30 anos atrás as pessoas se convertiam e elas saíam do pagode ou do mundo e entravam na igreja. Hoje as pessoas se convertem e não saem de nada. Continua lá do mesmo jeito. Continua da mesma forma, não sentem mais necessidade de passar por uma transformação. As pessoas só vão ter necessidade de passar por uma transformação se o evangelho for pregado com a essência dele. Se transmitir a verdade do evangelho. Não é só o amor do evangelho, é o amor com a verdade do evangelho. Porque hoje se prega muito o amor que abraça, mas não prega a verdade que transforma. Então, se não tiver verdade, a pessoa não muda de vida, cara. A pessoa não muda. A pessoa vai vir para a igreja, vai continuar fumando, bebendo, na prostituição, com a amante, não vai querer mudar o caráter. Sabe, não vai ter mais diferença. É somente uma teoria, não é um comportamento, uma prática de vida diferente. Entendeu? Então, eu vou muito por essa linha. Eu acho que até que pode mudar. A igreja pode mudar as roupas, mas não pode mudar a essência. Muda a aparência, mas não muda o coração. Então, tem que identificar isso, sabe? Não pode deixar essas estratégias do mundo corromper o seu coração.